É uma notícia um tanto quanto interessante, porque uma ex-cria do Palmeiras, que algum tempo atrás foi cedida à equipe do Red Bull Bragantino, agora está sendo cotada de novo para voltar para o Palmeiras, que é o lateral Arctur. É uma cria do palestra e agora a equipe do Red Bull Bragantino está pedindo por esse jogador a quantia Miguelinha, paga a tela de 15 milhões de euros, cerca de 83 milhões de reais. Olha a estrutura do Red Bull Bragantino, os caras foram lá, tiraram uma peça, uma joia rara do Palmeiras na base ali, e agora o menino está valendo 15 milhões de euros, 83 milhões de reais, e é do interesse do Palmeiras, já que a equipe está precisando reforçar muitas lesões, a torcida vem cobrando, a presidente do time, e agora o próprio técnico Abel Ferreira, andando conversando com a Leira Pereira, mostrou para ela que não tem como mais. O time já perdeu muitas peças e é necessário reforçar. E esse menino aí, o Arthur, por exemplo, quem já está afim de pagar esses 15 milhões de euros por ele, meu irmão, é o Al Rayan do Catar. A equipe já manifestou interesse pelo jogador e já garantiu que tem capacidade de pagar esse valor por esse atleta. Ou seja, se o Palmeiras não se adiantar, vai poder perder, é uma peça fundamental aí que pode vir ajudar a equipe. Porque vários jogadores estão contundidos lá no palestra e o mais recente é o Atuesta, vai ter que improvisar aí o Vitor Pereira com os seus jogadores para poder cobrir aí as posições devido às lesões também que vem enfrentando nesse campeonato paulista, viu Samuel? Pois é, o Bragantino vem fazendo aí um trabalho muito interessante, né, tanto de planejamento e como também em campo. Agora apontando como mais uma das grandes forças do Estado de São Paulo a equipe do Bragantino, sem dúvida. Sem dúvida, vem fazendo uma melhor campanha, inclusive, que o Santos no campeonato paulista, não é? E com certeza vai ser uma das forças do campeonato brasileiro desse ano.